Comprei um Mizuno de 50 reais na Shopee Depois do Air Jordan e do Air Force Eu resolvi me superar de novo e comprar um Mizuno de 50 reais E eu fiquei bem surpreso Ele tem um acabamento bem melhor que os outros Todo feito de tecido e couro sintético Sendo bem pesado e parecido com o original Mas além da palmilha ser horrível Os amortecedores são super mal feitos